A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piasentino, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro ou na carta aos hebreus, capítulo 7, verso 1, diz assim, Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Uma das figuras enigmáticas da Bíblia é Melquisedeque. Ele aparece em Gênesis, capítulo 14, no Salmo 110 e em Breus, capítulo 7. São as três vezes que Melquisedeque aparece na Bíblia. Melquisedeque, de acordo com o texto de Hebreus, diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu quero dar dez características de Melquisedeque para nós hoje, para que você medite e talvez pesquise mais. Primeiro, sacerdote do Deus Altíssimo. Segundo, rei de Salém. Diz que ele era rei de Salém no verso 1. E no verso 2, repete, rei de Salém. Muitos acreditam que Salém é a antiga cidade de Jerusalém. Se você só acrescentar o Jerusalém na frente, do Salém, é Jerusalém. Então ele era rei de Salém. Rei da justiça, diz-nos no verso 2. E rei de paz. Olha só, nós temos aqui um tríplice rei. Rei de Salém, rei da justiça e rei de paz. Que figura importante. E ele, na verdade, lembra o Filho de Deus. Rei, o rei eterno da cidade de Jerusalém. O rei da paz e também o rei da justiça. Nessas três qualidades de rei de Melquisedeque, nos aponta para o Filho de Deus. Agora olhe o verso 3 de Hebreus 7. Diz assim, sem pai. Como é possível alguém não ter pai? Sem mãe e sem genealogia. Mais três características. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Muitos dizem que pelo fato de não ter genealogia, não sabem ao certo quem era o pai de Melquisedeque, quem era a mãe. Porque todo mundo tem que ter um pai, todo mundo tem que ter uma mãe. Outros dizem que Melquisedeque pode ser uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Olha só, sem pai, sem mãe. Ninguém sabia quem era o pai e a mãe. Sem genealogia. E vai mais além, que torna o mais enigmático ainda. Diz, não tendo princípio de dias. Como é que pode não ter princípio de dias? Pelo fato de não saber a genealogia, possivelmente não sabe quando Melquisedeque nasceu. E nem fim de vida. Será que Melquisedeque era eterno? Nem fim de vida. Por causa dessas características, muitos afirmam, de fato, que Melquisedeque era uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Olha só. E agora, o termo mais enigmático, semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus. Se o escritor de Hebreus está usando a figura de Melquisedeque para defender o sacerdócio eterno de Cristo, ele aponta, então, para Melquisedeque. Mas ele diz, semelhante ao Filho de Deus. E essa é outra característica de Melquisedeque. E permanece sacerdote para sempre. Claro que o sacerdote para sempre não é Melquisedeque, mas sim o Filho de Deus, que veio a esse mundo e que vive para interceder por nós. Mas dez características de Melquisedeque muito interessantes para você meditar. Primeiro, sacerdote do Deus Altíssimo, Hebreus 7.1. Segundo, rei de Salém, Hebreus 7.1 e 2. Rei de Justiça, terceiro. Quarto, rei da paz. Quinto, sem pai. Sexto, sem mãe. Sétimo, sem genealogia. Ninguém sabe a genealogia. Oitavo, não tendo princípio de dias. Nono, nem fim de dias. Décimo, semelhante ao Filho de Deus. Que você medite nessas características e estude sobre Melquisedeque. Gênesis, capítulo 14, Salmo 110 e Hebreus 7. O livro de Hebreus também, no 5, menciona Melquisedeque. Estude sobre Melquisedeque e aprenda mais acerca dessa figura enigmática na Bíblia. Melquisedeque. Acione também o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. Se você ainda não subscreveu, subscreva. Clica no subscreva para que você receba novos vídeos nossos. E todos os dias nós postamos vídeo, um verso por dia. Amanhã e noite com o Charles Espúrgio. Estamos gravando a Bíblia falada para você. Acione o nosso canal no YouTube. E ali você também encontra um comentário de toda a Bíblia. Clique no playlist e você acha as pastas. PR Eugênio Piacentini.